E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e mangás aqui no YouTube, isso, e também a sua rede de Death Note aqui no YouTube, né galera? Mais um vídeo de Death Note, mais um vídeo de perfil de personagem, dessa vez quem que a gente trouxe, Fatal? Nier, Nate River, o garoto do cabelo branco, odiado por muitos e amado por poucos. Se você quiser saber mais a respeito do Nier, continue no vídeo, né? Que só depois da vinheta que a gente vai falar tudo o que você precisa saber. E galera, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações pra receber todos os vídeos de Death Note que a gente lançar aqui no canal. E Joey, meta de vídeo pra esse like. Meta de vídeo pra esse like. De novo. E Joey, Death Note, meta de likes pra esse vídeo? Na verdade, a gente tá com aquela competição de quem que é o melhor. A gente tem lá, já teve o vídeo do Light e do L. Se você é fã do Nier e você quer que o Nier seja o melhor que o Light e que o L, então o número de likes desse vídeo tem que ser maior. Mas se você não for fã, também dá o like que ajuda a nós aí. E pessoal, se você quiser ajudar o canal, você pode nos ajudar se tornando um membro do canal. Então clica aí no botão Seja Membro pra você conhecer as recompensas. Então bora lá falar sobre o Nier. Nier, na verdade, não é o seu nome verdadeiro. É o seu codinome. É o nome falso que ele usa durante as investigações. O seu nome de verdade é Nate River. E ele nasceu no dia 24 do 8 de 1991. Então aí, a galera já pode ver aí que o Nier é um garoto bem jovem. Inclusive aí, certeza que vai ter alguém que tá assistindo esse vídeo que nasceu no mesmo dia que ele. Então, ó, dá pra gente ver que na história lá do Akira, o Nier já tinha os seus 27 anos. Não, Joey Fatal, vocês estão errados. Ele tinha 28. Galera, ele nasceu no mês 8 e a história se passa antes de agosto. Então vocês sabem aí que ele ainda não tinha feito aniversário. O Nier, ele é bem baixinho. Ele tem de altura 1,55m. O peso dele é os incríveis 40kg cravados. O moleque é uma pena, tá ligado? O tipo sanguíneo do Nier é B. E o que o Nier ama? Óbvio, brinquedos e quebra-cabeças. E o que o Nier odeia? Kira. Não é o Light, galera. Ele odeia Kiras. Kiras, por aí, é o que ele odeia. Lembrando que todas as informações nós tiramos do databook oficial de Death Note criado pelo Tsugumi Oba e o Takeshi Obata. Se você não concorda com nada do que falarmos aqui, fanda-se, reclame com os autores da obra. E lá nesse databook, os autores criaram um organograma onde eles listaram uma série de competências de 0 a 10 que esses personagens possuem. A primeira competência é a conhecimento. E de conhecimento, o Nier tem 9 de 10. E dá pra gente ver que ele realmente tem bastante conhecimento, né? Ele pega ali, ele consegue deduzir do 0 as informações ali do caso do Kira. Mas tudo bem que tinha umas coisinhas que o L... Mas tudo bem, tudo bem. Mas dá pra gente ver que o Nier, ele tinha, assim, um conhecimento bem elevado. E de imaginação, o Nier tem 10 de 10. E isso também dá pra ver, né? Já que a imaginação do moleque é tão fértil que ele fica lá construindo castelo de cartas e castelo de dados. E, mano, tudo isso. O cara tem que ter uma puta de uma imaginação fazer uns bagulhos loucos desses. De atitude, o Nier tem 6 de 10. Ele até que tem, né? Atitude, porque o Nier, ele enfrenta o pessoal. Mas ainda não é nem tanto. Ele fica ainda muito por trás dos panos. É, ele é bem retraído, né? Ele é um cara bem antissocial. Isso dá pra perceber, visto que ele prefere a companhia de seus brinquedos do que de pessoas, né? Então dá pra ver aí que ele não é tão sociável assim. De força de vontade, o Nier tem 10 de 10. Também dá pra gente ver isso, já que ele sempre tem aquela vontade de querer saber quem é o Kira. A gente viu isso com a Kira, que ele também acabou se lascando, já que ele nunca vai descobrir quem é. E a gente viu lá no Sekira também que ele teve lá certa força de vontade pra falar que aquele Kira era uma merda e que ele não ia atrás do cara. De sociabilidade, o Nier tem 1 de 10. A gente já tinha comentado que ele prefere muito mais a companhia de brinquedos do que de pessoas. E de vivência, o Nier tem 1 de 10. Dá pra gente ver porque ele é o mais novinho ali, né? Pessoal de todos ali, do Light, do L, do Melo, né? Então ainda falta muito pra esse mancebo. Não tem tanta experiência de vida, o Nier, coitado. E o Nier, ele é um garoto de extrema inteligência. E ele é o que mais se aproxima do nível de inteligência e perspicácia que o L tinha. Mas óbvio, ele se aproximando não quer dizer que ele tem a mesma quantidade que o L. Até porque o L era muito mais inteligente do que o Nier. Ele foi o elemento central da SPK, que é a organização de combate ao Kira. E sua influência é tão grande que ele é capaz, inclusive, de influenciar e manipular o próprio FBI. E o Nier foi quem desafiou por mais vezes o Kira. Foi quem ficou cara a cara com o Kira. E até acuou o Kira, né? Derrotando ele no final. O repúdio que o Nier tinha por Kira é muito maior do que o repúdio que o L tinha. Quando descobriu que o governo americano apoiava as ações do Kira. O Nier, ele tem o seu próprio jeito de agir. E até vendo assim por uma óptica negativa, ele é até mais antissocial que o L. Ele não temia métodos que beiravam a ilegalidade. Então, assim como o L, ele também não se importava em cometer crimes para resolver seus casos. Ele tem uma personalidade fria e pra ele o que mais importa é atingir os seus resultados. O Nier é uma pessoa bem sarcástica, mesmo que isso não seja a sua intenção. E ele tem um forte poder de manipulação, né? Ele consegue manipular as pessoas de formas bem fáceis. Unindo esse sarcasmo dele e essa habilidade de manipulação, ele gosta de provocar as pessoas. E o Light já foi uma pessoa que caiu aí nessas provocações do Nier e inclusive ficou também muito puto. As suas capacidades de dedução são equiparadas às de L. Contudo, não chega perto porque a vivência do Nier e o seu nível de sociabilidade é muito menor que o de L. O Nier chegava no ápice ali da sua capacidade de dedução quando as pessoas ali que estavam trabalhando junto com ele ficavam ali junto com ele o apoiando e dando força e incentivando. O Nier sempre fica trancado em um ambiente. E só um número determinado e mínimo de pessoas que vão poder entrar nesse ambiente que ele fica. Até mesmo durante o período em que ele passou na Wemmy's House, ele nunca foi visto tendo um amigo. Ele preferia sempre ficar isolado. Ele tem preferências extremamente infantis e à sua volta, sempre que você vê o Nier, você sempre vai ver brinquedos espalhados próximo a ele. E mesmo quando ele estava apenas brincando, era possível ver a sua genialidade. E um desses itens é que ele sempre começava a montar os quebra-cabeças pelo meio. Geralmente a gente espertão vai pelas beiradas, né? O Nier começava já com a peça ali do meio. Conforme os anos foram se passando, parece aparentemente que o Nier deixou mais os brinquedos de lado e colocou mais desafios em sua vida. E a gente pode ver isso no último manchote do Death Note, o do Akira, em que a gente não vê mais ele brincando com brinquedos. E sim construindo torres de cartas e coisas mais desafiadoras. Também utilizando a impressora 3D pra criar um Shinigami. Acho que essas são as novas diversões de Nier. O Nier foi o responsável por queimar os dois Death Notes que estavam no mundo dos humanos durante o caso Kira. E também por solucionar e incriminar o Light como sendo Kira. Encaramos o Kira que venceu o L e com algumas evidências vencemos ele e seu próprio jogo. Vamos ver você tentar sair dessa. Se puder. E após 3 anos de ter solucionado ali o caso Kira, surgiu um novo Kira, um novo Death Note apareceu. Mas o Nier não quis ir atrás. Inclusive a gente já fez vídeo sobre isso, o card tá aqui em cima, clica aí e vai lá assistir. Mas por que que ele não foi decifrar aí esse caso, não foi desvendar esse caso? Porque assim como o L, o Nier também gosta de desafio. E pra ele, assim como também o L, ele só vai resolver casos em que lhe chame a atenção. Como a gente pode ver, Sekira não foi desafio nenhum para o Nier, então pra ele humilhou. Fanda-se o Sekira. Por isso que o Nier humilhou o Sekira. E mais 6 anos depois da humilhação do Sekira, surgiu um novo Death Note. Só que como o Nier, ele não tinha provas de quem era esse Kira e não tinha nada assim que incriminasse a pessoa, pela primeira vez ele admitiu a sua derrota. Então o Nier foi derrotado pelo Akira e mesmo o Akira sem saber, morreu sem saber que tinha ganhado do Nier, o Nier se deu por derrotado. O Nier demonstrou ser bem relaxado, por quê? Desde lá do caso Kira, ele não cortou o cabelo. Então no Sekira, ele já estava com o cabelo um pouco grande. No Akira, meu Deus, o cabelo dele estava... Está parecendo uma mulher, tá ligado? Se ele botar uns seios ali, dá pra confundir fácil. Uma trap. E ele também é sempre visto com as mesmas roupas brancas. E aí, será que o Nier toma banho, gente? Porque, né? A mesma roupa toda vez. Não dá pra saber, mas o Welly também sempre estava com a mesma roupa, né? E agora vamos falar um pouco das frases famosas e frases marcantes do Nier. A primeira delas é... Quem não ganha um jogo ou não monta um quebra-cabeça, não passa de um perdedor. Isso mostra só aquela ambição dele de sempre querer ganhar. Por isso que ele tem aí... quase tem bastante coisa de atitude. Se não pode vencer o jogo, se não resolve o quebra-cabeças, você é um fracassado. Outra frase muito icônica dele é quando ele diz... Mostrando aí a frieza dele, né? De realmente... Ah, tá. Se eu cometi um crime e eu tô errado, é só pedir desculpa e funda-se. Não se preocupe, comandante Hester. Supor coisas faz parte de qualquer investigação. Se estivermos errados, é só pedir desculpa. Outra frase famosa dele é que ele fala... Juntos, poderíamos nos equiparar ao Welly. Juntos, poderíamos superar o Welly. Só que não, Nier. Eu não gosto de você. Então, pra mim, entre L e Nier, prefiro L. Juntos estamos à altura do L. Juntos podemos superar o L. Outra frase muito icônica do Nier é... Você é um mero assassino. Frase dita para Light lá em seus momentos finais de vida. Você é só um assassino, Light Yagami. E outra frase muito famosa é... O Death Note é a pior arma de destruição em massa da história da humanidade. E esse caderno é a pior arma de assassinato em massa na história da humanidade. Bom, pessoal, então... Isso foi tudo o que você precisa saber a respeito do Nier. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa o gostei aí. Se você quer que o Nier seja melhor que o L ou o Light. Agora, se você quer que o Light e o L sejam melhor que o Nier, vai lá no vídeo deles e dá like lá. E não dê like aí. De qualquer forma, dá like aí que ajuda a gente. Também deixa aí nos comentários se você quer vídeos a respeito de Death Note. Ou qual é o próximo personagem que você quer ver nesse vídeo de perfil de personagem. Lembra que a gente fica sempre atento nos comentários. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. É isso aí. Valeu, falou. Um beijo no coração e tchau. Tchau!